Josefa foi mais uma vítima. Ainda em choque, a aposentada ficou surpresa por ter seus documentos usados pelos bandidos no golpe do empréstimo consignado. Quando eu fui pegar meu dinheiro no banco, não, se tem dinheiro aqui agora não. Você não refez empréstimo? Eu digo não, meu não. Os dados da Previdência Social apontam que nos últimos nove anos, mais de 144 mil beneficiários sofreram esse tipo de golpe. O número de reclamações aos empréstimos consignados continua alto. Segundo a Ouvidoria da Previdência Social, este ano foram mais de 21 mil reclamações tratadas. Só em Imperatriz já são 646 até agora. Os valores abusivos dos empréstimos também estão sendo analisados pelo Ministério Público. A ausência de uma delegacia especializada ao idoso está dificultando o andamento dos processos. Os riscos são enormes. As taxas de juros também têm repercutido bastante no orçamento financeiro de cada idoso. Acabava de falar com uma idosa que contratou 1.800 e está pagando 4 mil. Isso representa muito para um orçamento mensal. Então, ter realmente uma delegacia especializada é, na verdade, uma necessidade para ontem. Imperatriz precisa disso. Os aposentados e pensionistas que perceberem o golpe devem registrar a reclamação no 193, número da Previdência. Obrigado.